E a gente vai fazer a noite do pijama E pra uma boa noite de pijama, do que a gente precisa, Juan? Pijama A gente precisa de um pano A gente precisa também de um colchão, gente, ó Vai lá Então agora nós temos um sofá e uma cama super confortável Mas tá faltando várias coisas importantes, né? Muitas brincadeiras de jogo e um karaokê E também não podem faltar os comes, gente Olha aqui, pega aqui, Juan Não, mamãe, eu tenho que falar direitinho com o hotdog 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 Coloca lá na nossa mesinha Mais guloseimas e petisco pra nossa noite do pijama, gente Galera, já vou comer E a gente já colocou aqui um filme que não pode faltar A gente colocou Planeta dos Macacos, gente E que comece a noite do pijama E agora eu não vou usar Que isso? Filma, Caco? E que comece a noite do pijama, né, gente? E aí, Juan? Tá gostando? Melissa Quem quiser jogar estampolagem Vou aplicar aqui Oxi Macaco Macaco, filha Pivoca Pãozinho Ou chocolate Ou bolacha Ou bolacha Ou bolacha Ou pão Pão Quer pão? É Quer pão com salsicha? Sim Pãozinho A mãe vai fazer Pãozinho Mamãe 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 Ai, Melissa, peraí, vai derrumar, Melissa Salsicha Salsicha Ô, Fominha Ai, eu deixei ali Tá bonito, Melissa? Tá bonito? Oh, meu Deus Caiu Come Cacaco 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 Gente, olha o veludo, gente Ele tá sonhando aqui, ó Cacaco Ele tava fazendo um barulho Olha lá, ó Agora vai começar o show de mágica Cacaco Ó As mãos aqui, ó Tudo certinho Certo? Ó Vamos lá, vamos lá O papai vai fazer aquela mágica Em que a mão dele some Vocês já conhecem? Claro que não, né? Claro que não, né? Vamos lá, ó Ó Ó Você vai abrir uma das mãos Aqui na frente E vai colocar Vamos lá, ó E a mão do papai vai começar a sumir Quando de repente ela volta Não, para o vídeo Um simples passo de mágica Para o vídeo Aplausos O próximo número vai ser o número da bola, certo? Essa bola vai sumir Ó Passou pra cá A bola Passou pro outro lado A bola Passou pra cá A bola Passou pra cá a bola Lá ele de novo De repente Uau Cadê a bola, Juan? Lá ele De um passe de mágica Ó Ela voltou Lá ele Aplausos Aplausos Uhuh Essa próxima mágica Eu vou interagir com a plateia Alguém na plateia Posso roubar? Um bastão pra mim Uma régua, alguma coisa Muito bom, hein? Oh Vamos lá Essa mágica Esse bastão Ele vai colar na minha mão Duvido Certo? Passou pra cá Passou pra lá Passou pra cá Passou pra cá novamente Quando de repente Ela está colada, Juan Como um passo de mágica Ela solta Nossa, essa foi boa Essa foi boa Essa daqui vai ser a melhor do mundo, galera Essa foi muito boa Sim, Felipe, Felipe Sim, Felipe, Felipe Essa foi boa Que verdade Como é que o lá Faz a mágica, Melissa Faz a mágica E pra terminar Faz a mágica Nossa, que verdade, Colina E pra terminar Aquela que não poderia faltar Esse mágico aqui Ele tem o dom E ele vai arrancar um dedo Ele vai arrancar um dedo da sua própria mão Passou a mão pra cá Passou a mão pra lá Passou pra cá Quando de repente Um passo de mágica O dedo dele saiu Ele volta Aplausos Passou pra lá Passou pra cá Passou pra lá Arranca o dedo, Melinda Passou pra cá Arranca o dedo Passou pra lá Passa a mágica Vai Ó, faz assim A mágica Só aí, pessoal Galera A gente vai tentar dormir Porque já são quase meia Noite São quase meia noite por aqui, gente Já tá batendo aquele soninho A gente vai tentar dormir Tentar dormir Então vamos apagar as luzes, né, Juan? E se vocês gostaram do vídeo E querem mais vídeos como estes Se preparar E se inscreve no canal E deixa seu Like e comentar se você gosta Se você não é inscrito Clica no rosto Tá com o dedo do sininho E deixa o escalarinho O C jáinha O C jáinha O C jáinha